E aí, começando mais um vlog pra vocês, e fazia muito tempo que eu não fazia vlog, né? Hoje é terça-feira, e eu vou filmar a semana inteira, porque quase todos os dias eu vou ter vento. Tem o vento hoje, tem o vento quarta, tem o vento quinta, e vai ser muito legal. Não vou contando, não, vocês vão ver nem no decorrer do vídeo. Inaugurou mais um shopping em Goiânia hoje, Shopping do Cerrado. Então eu tô indo lá, conferir, ver como é que ficou. E a Nath, que a Nath vive fazendo vídeos aqui comigo, sabe? Aquela fofinha. Vai estar num evento numa loja lá no shopping. Então eu vou lá prestigiá-la e aproveitar e conferir o shopping e mostrar pra vocês em primeira mão. Desculpa, não filmei muito, eu sei. Mas, gente, acho que tipo uns 80, 90% do shopping ainda tava fechado. Não sei se deu pra reparar nas filmagens. E a loja que eu fui lá, prestigiar a Nath, tava muito cheia. E ainda não tinha chegado quase ninguém. E como não podia demorar muito, não deu pra filmar as meninas. Mas enfim, mas o shopping ficou bacana, ele é até grandinho. Tem algumas lojas âncoras, né? Tipo, Renner, Fashwell, Americanas. Vai abrir um McDonald's, que é importante. Mas tem algumas lojas de marca, mas a maioria, sinceramente, eu não conheço. Mas assim, é perto da minha casa, então acho que vai dar pra frequentar de boa. E vai abrir a rede Cinépolis, né? Rede Cinema, que ainda não tem aqui em Goiânia. Todo mundo, um monte de gente já me falou que é uma rede bem legal. Eu vou querer lá conferir. Mas enfim, deixa eu falar do meu look, porque eu tô bonitinha ainda, tô montada, né? E vocês gostam de saber, então eu vou falar. Brincos Juliane Moreira. Esse batom é o líquido da MAC. Até quero fazer um post pra falar sobre eles, um vídeo de gente. Eu só tenho duas cores, mas são os melhores batons líquidos da vida. Se não me engano, o nome é Taylor to Tease, mas eu vou confirmar e escrevo aqui pra vocês, tá? Eu vou virar a câmera pra mostrar meu look, calma. Essa luz aqui não tá muito legal, mas deixa eu mostrar. Eu tô com uma blusinha de renda da Forever, uma calça jeans, que tem um rasgo no joelho, que eu amo também da Forever, e sandalinhas da Arezzo, tá bom? Uma correria não deu pra falar com vocês mais cedo, mas ficou aqui num evento hoje, vai ter um CMB Modas, vai ter um desfile, e vai ter um marco de voz, então eu tô empolgada pra conhecer ele. Quem me segue no Instagram já sabe que eu sou louco, emocionada, emocionada por ele. Eu vou ver o que eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Por causa da música, eu não sei se eu vou poder mostrar muita coisa, mas eu vou tentar mostrar o estilo, os vestidores, tá bom? Então acompanhe comigo. Tchau. 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 Acabei de chegar do evento, deve ser umas, tipo, umas 10 e meia da noite, e eu acho que vocês estão me achando, tipo, uma louca, um vlog sem sentido, porque eu mal falei com vocês hoje. De manhã eu fui conferir a coleção do Carl Lagerfeld pra Riachuelo, vocês já viram uns takezinhos, e já viram um pouquinho do desfile que teve lá no CMB. O Marco pegou a ser desfilar. Quem me acompanha no Snapchat sabe que eu sou louca, louca por ele, eu sou fã número um do Marco. Não é agora por causa do Dante, gente, eu já sou fã dele há muito tempo. É porque antes não tinha Snapchat, então eu ficava fazendo gracinha no Snapchat, e fiquei muito empolgada, e fui convidada pra uma assessoria aqui em Goiânia pra ir como imprensa e tal. E aí eu já tava assim, achando que eu ia conhecê-la hoje, né? Ficou todo mundo me cobrando foto, esperando por foto minha com ele, porque sabe tanto que eu sou fã. Fiquei lá na sala de imprensa, ele chegou, conversou com algumas televisões, falaram. Gente, ai, eu tenho vergonha de confessar isso, mas eu fiquei tão chateada, tão chateada que eu quase chorei. Juro, eu perdi a graça, eu nem assisti o desfile inteiro, vou ser super sincera. E aí eu fiquei lá na porta do backstage pra ver se eu conseguia pegar ele saindo. Só que eu achei que ele fosse sair antes do desfile e acabar, ou eles fossem esperar um pouquinho o pessoal ir embora e tal, pra ele poder sair. Só que não, gente, ele saiu na maior confusão, junto com o povo. E eu falei, Marco, 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 eu tiro uma foto comigo e tal, só que tava super escuro, minha mãe não colocou flash e a foto não prestou. Vou contar a história mais calma, porque eu contei essa história no Snapchat, eu tenho certeza que todo mundo tá me achando muito louca. Agora voltou mais calma, eu cheguei em casa, já comi, então, né, então senta que lá vem a história. Aí o empresário dele, vamos, 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 porque começou a juntar a gente, ele foi embora. Minha mãe corre atrás dele. Gente, eu perco oportunidades, porque eu sou muito tímida, eu não sou muito cara de pau, sabe? Então, eu achei que eu fosse conhecê-lo de um jeito, como que eu posso dizer assim, mais formal, né, formal. Eu achei que ia poder falar, ô, tudo bem, tirar uma foto com ele e tal, né. Gente, foi na correria, ele foi pro estacionamento, pra garagem, eu agarrei o braço desse homem, eu falei, gente, se eu soltar o braço dele, eu vou perder ele no meio dessa manheirada e eu não vou tirar uma foto com ele. E quem disse que a minha mãe conseguiu bater uma foto? Ela falou que ela, ela ficou tão desesperada que ela não conseguiu bater uma foto. E ele falou, pede pra alguém tirar pra você, eu tenho que ir. Aí eu falava assim, meu Deus, eu não conheço ninguém, eu vou pedir pra quem tirar uma foto comigo? Catei o telefone da minha mãe, pus na câmera frontal e tirei uma selfie. Ficou super tremida. Mas enfim, o Jim tá querendo entrar aqui. Mas enfim, consegui. Vou postar aqui no vídeo pra vocês verem. E agora as minhas considerações sobre ele. Ele é baixinho. Pra mim não é problema, porque eu sou baixinha e quase não uso salto, não teria problema nenhum. Mas eu achei que ele fosse mais alto e mais forte, assim. Ele é sarado, mas magrinho, sabe? Ele é mignonzinho, assim, bem pequenininho. A minha mãe não achou ele bonito pessoalmente. Minha mãe disse que ele é charmoso, que ele é mais bonito pela TV. Mas eu achei ele gato de qualquer jeito. Ele tá barbudão por causa de um filme que ele vai fazer. Mas enfim, gente, consegui. Cheguei perto dele. Pelo menos vi que ele é educado, vi que ele é muito simpático, ele é cheiroso. Continuo achando ele muso de todo jeito. E é isso. Fim da história, fim do meu dia de hoje. Estou eu aqui no meu bate-local, indo para mais um evento. Hoje é a inauguração de uma loja de calçados, que se chama Salt, aqui no Shopping Flamboyant. E vai estar a Adriane Galisteu. Eu estou atrasada porque me enganei. Achei que o evento era às 19h, mas na verdade ele começou às 18h. Mas como eu acho que essas presenças VIPs, eles nunca chegam no comecinho do evento, eu acho que eu vou conseguir filmar um pouquinho da Adriane por lá. Então, eu vou dar os créditos do look para mostrar para vocês, tá bom? O Brinca Juliane Moreira. Esse batom é o Charlotte, da coleção do Jean Batista Vale, para a MAC, o Babyliss é o de ontem. Porque hoje ele está bem mais bonito, eu só prendi ele aqui um pouquinho na cabeça, porque já estava feio aqui na frente. Para filmar o look aqui, a luz não é muito boa, mas vamos tentar, que eu estou toda de preto hoje, e eu quase nunca uso preto. Mas, ó, hoje está friozinho, então eu coloquei essa jaquetinha de couro, deixa eu mostrar aqui primeiro. Ela é da Maria Sacola, ela tem um detalhe tão lindo atrás, pena que eu não consigo mostrar sozinha. Essa camisetinha aqui é da coleção do Karl Lagerfeld, para a Heshwil, aquela que eu fui conferir ontem, que eu já mostrei para vocês nesse vlog. Essa sainha simétrica aqui é da Zara. É tudo antiguinho, só a blusa que é da coleção 9, e o meu tênis também é novo, eu me dei de aniversário, gente, ó. É um Stan Smith para Adidas, e ele é todo vermelhão, assim, ó, colorido. Eu amo aquele branco, sabe, que tem um detalhe verdezinho atrás. Acho super confortável, então comprei um vermelho. Bolei esse look todinho, só para poder usar o meu tênis. Então, bora que eu já estou atrasada, volto lá do evento. Bolei esse look todinho, só para poder usar o meu tênis. Bolei esse look todinho, só para poder usar o meu tênis. que eu mostrei para vocês, mas em dia de lançamento é muita, muita loucura, assim, não dá para ver as coisas direito. Depois eu quero voltar na loja, olhar as coisas direito, pôr no pé, para eu saber se a marca é boa mesmo ou não, porque realmente eu não conheço. E aí fiquei na fila, que tinha pouca gente para tirar foto com a Adriana, assim, estava cheio, mas... Foi rapidão para tirar foto com ela, ela foi super simpática. Eu acho que ontem com o pigócio devia ter sido desse jeito, sabe? Estava cheio, mas estava super organizado, deu para trocar uma palavrinha com ela ali, bateu uma foto. Eu só não filmei aqui para o vlog, nem para o snap eu não postei, porque eu estava sozinha, esses eventos, vocês perceberam. Eu não filmei muito, assim, eu com as pessoas no evento, assim, porque as minhas amigas de vlog, assim, as mais chegadas, assim, elas não foram nesses eventos. Então, fica sem graça, assim, você fica meio deslocada, não tem muito com quem você... não tem essa turma ali, sabe? Então, não tem nem como muito interagir, aí eu vou ficar fazendo snap de lá, só eu e eu mesma. E aí não tinha como, eu batia foto com ela ou eu fazia vídeo, então eu preferi bater a foto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de passar quase a semana inteira comigo. Foram três dias, três dias de eventos, uma loucura. Mas só para vocês verem um pouquinho também, como é que é essa correria nossa de blogueira, de youtuber e tal. Se vocês gostaram, não se esquece de te dar um joinha, porque assim me incentiva eu gravar mais vlogs para vocês. Eu sei que eu estou um pouco paradinha com os vlogs. E é isso, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E minhas redes sociais estão todas aqui no bloco de informação, então me segue, principalmente no Snapchat, que eu mostro tudo em tempo real. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.